Hoje acontece o protesto aqui em Blumenau e a gente vai conversar com o Laírto, que é diretor de transporte do CETERB aqui de Blumenau. Boa tarde, Laírto. Então, como vão ficar os horários dos ônibus? Boa tarde. Olha, os horários dos ônibus vão continuar normal, tá? Se ser as ruas 7 e Beira Rio tomada pela população, então nesse momento vai ser recuado os ônibus. Mas fora disso, o horário dele é normal para atender a população, tanto a população que vem para o manifesto, como aqueles que não tem nada a ver com isso, que querem ir para suas casas sem problema. Tá certo, então. Obrigada pelas informações. Ediane Stuart para o FURB Notícias.